Vem meu amigo Vem meu amigo, vem pra luz Vem ter um encontro com Jesus Amigo, esse mundo é muito mau Ele quer te tragar Amigo, eu já vi tanta gente Morrer na mesa de bar Sempre se repete a mesma cena Beber e se embriagar Sempre se repete a mesma cena Beber e se embriagar Vem meu amigo, vem pra luz Vem ter um encontro com Jesus Vem meu amigo, vem pra luz Vem ter um encontro com Jesus Há tantas canções por aí Que incentiva você se embriagar Cuidado meu amigo, no que ouve Essas canções podem te matar Sempre se repete a mesma cena Alguém morrer na mesa de bar Sempre se repete a mesma cena Alguém morrer na mesa de bar Vem meu amigo, vem pra luz Vem ter um encontro com Jesus Vem meu amigo, vem pra luz Vem ter um encontro com Jesus Há tantas canções por aí Há tantas canções por aí Que incentiva você se embriagar Cuidado meu amigo, no que ouve Essas canções por aí Essas canções podem te matar Sempre se repete a mesma cena Alguém morreu saindo do bar Sempre se repete a mesma cena Fui pro bar, brigar e apanhar Sempre se repete a mesma cena Alguém morreu saindo do bar Sempre se repete a mesma cena Fui pro bar, brigar e apanhar Vem meu amigo, vem pra luz Vem ter um encontro com Jesus Vem meu amigo, vem pra luz Vem ter um encontro com Jesus Vem meu amigo, vem pra luz Vem ter um encontro com Jesus Vem meu amigo, vem pra luz Vem ter um encontro com Jesus 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 Amém